Música Rabiz Kempapé, quero ver! Foram 3 gols no último jogo, quer mais? É claro que você não perde nada na tela da EA Sports! Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você! Boa noite! Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. A Ligue 1 vem cheia de emoção pra você, ao vivo daqui a pouquinho! Vamos que vamos, é bom demais! Jogão na tela do FIFA! Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. O trabalho defensivo do PSG tem funcionado. É a defesa menos vazada até aqui. O time tá bem lá atrás e isso dá confiança pra buscar uma vitória hoje fora de casa. Eles vão entrar bem mais soltos em campo. Vai, bom mate! Escalado, confirmado o time da casa, de olho! Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Quimpede tá pronto pra jogar com marguinhos no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com Verratti no meio campo. E ainda tem empate no comando do ataque. O árbitro autoriza a saída do PSG. Bola rolando! Bola do PSG, o árbitro dá vantagem. É pra fazer! Pega o goleiro sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Toca no Verratti. Corta a zaga. Mata o ataque. É papê! Impedimento. Não estava em condição legal. Tá na cara do gol! Mata o ataque. Afasta o perigo! Pra desempatar a tensão. Rebate o goleiro. A tensão tem sobra. Chegou chegando pra afastar o perigo. O árbitro viu a falta. Mas preferiu a vantagem. Vamos pro jogo. Dá o cara a cara pra fazer! Gol! De longe! De longe! Que bom, Bacaio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. As vezes tem que arriscar de longe mesmo. Até porque você pode surpreender o goleiro. Como aconteceu agora. E começa a partida. E vai dando o PSG até aqui. A torcida se animou com esse primeiro escanteio. Vilani, num jogo difícil como esse, a bola parada pode ser decisiva. Bateu! Vem o escanteio na área. Arrepia a bola dali. Recua na moral. Prefere recomeçar. Pode pegar com a mão. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala tá aberta. Gol! Pra abrir vantagens. São dois gols na frente. Ô, Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Sofre o desarme. Ignorou a marcação. É falta! Alguém adotou uma placa. Que carrinho foi esse? Cartão amarelo caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Nuno Mendes. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bela defesa. Iglesias. Toca a bola de Peitê com paciência. Fabián. Ganha campo, PSG. Dali pode até cruzar. Boa chance pro gol. Batida bloqueada. Batida. Empapê pro gol. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Vilânia e o time conseguiam construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Pode cruzar. Tem espaço. Verratti. Marco Verratti. Marco Verratti. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. A defesa tá desarrumada. A defesa tá desarrumada. Ele passa. Desvia na defesa. E é esse escanteio. Segue a Blitz. O torcedor dá moral pro time. Que pode começar uma reação nesse escanteio. A chance é boa. Vamos ver se eles aproveitam. Lá vem o escanteio na área. Fica fácil. E ela vai embora pela lateral. Xavaleirã. Vai em direção ao gol. O marcador já ficou pra trás. Salve o goleiro. Que pancada pro gol. Cara a cara pra fazer. Tem perigo ainda. Gol. De voleio. Lindo chute. Manda pro fundo do gol. Esse é o replay. Que nos colou. Um belo cruzamento da área. Certeiro. E de tão perto assim. Não tinha o que fazer. Mérito do papel. Que vira a chance. E o gol. Primeiro atabachado. Virou o passeio. Uma reação improvável. É o gol. É o gol. É o gol. É o gol. Foi uma grande atuação nesse primeiro tempo. Vilani. O time tem a melhor defesa do campeonato. Mas hoje o ataque também tá muito bem. Tem tudo pra ampliar a vantagem depois do intervalo. A pitão árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Mandou pro gol. Com tranquilidade faz a defesa. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. A marca. Defende o goleiro. Fica com ela. Lionel Messi. Nós somos a IE TV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Tem tudo pra ser um bom jogo, Vilani. Boa bola enfiada. Faltou o capricho. O ataque morreu. Vai avançando com a bola. Dona Luma ligado na bola. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Estão avançando no contra-ataque. Mandou muito alto. Ela passa por todo mundo. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Mbappé recebe. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Está jogando demais o Mbappé. Sem dúvida um dos destaques do time. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Aqui, né? Ele invade sozinho. Atenção, ainda tem chance. Gol de cabeça. Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral. O cruzamento pra área não é perfeita. E aí, não teve nenhum trabalho do lado pra se agendar, arrumar um pouco. Não precisa fazer o tempo. Foi só esporar de cabeça. Vindo do mundo. Simples e objetivo. Lagarro que essa vez vai ter parte. O time tá voando. Calado no estádio. Caiu Ribeiro de Chocomarty. É super possível. É um reflexo do que elas estão vendo então. O time, hoje o time tá tomando um baile. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Danilo Pereira. Marco Verratti. É falta pro PSG bater. Recupera a posse. Boa roubada. Vai bem o goleiro. Defende. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Que enfiada de bola no ataque. Milagre. O que é isso? Ele se estica a todos em ver a ligadura pra salvar o time. Escanteio cobrado. Na área. Ashraf Hakimi. Se rolou. Entrega a bola de graça. Nuno Mendes. Pode levantar da área. Afastou o mal. O cruzamento. A bola ainda tá viva. S. Tava adiantado. Impedimento marcado. É, Caioba. Todo mundo tem um dia ruim no trabalho. Subiu a placa. E pra mim, com justiça. Quero te ouvir. Exato. Acontece com todo mundo, Ruga. Hoje, realmente, não tava rendendo o que pode. Para no goleiro. Defesa fácil. Falta no lance. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Olha só. Sobra campo. Pra arrancada. Gol. 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 Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Sair jogando é uma coisa. Biloni diz que licença é outra. Não se pode perder a bola de cima atrás. Ele vai ser cobrado depois por dentro. 5 a 0 no placar de buscada. Tem falta marcada contra o PSG. O árbitro chega, avisa na próxima pra cartão. Não pode retomar, Biloni. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Fabián. De longe vem a batida. Arriscou de longe. Mandou a bomba. Mandou pra fora, Caio. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Xavaleirã. Xavaleirã. Pode cruzar, tem espaço. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Subiu a placa. Três minutos mais. A chance. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Bateu, bola viaja pra área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Penalidade máxima. Jogado imprudente. O árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Pra mim, não. Pra mim, era lance pra cartão, sim. Olha. Gol! Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança, ele foi bem. Mostrou tranquilidade. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Até a próxima. E aí E aí E aí